Bem-vindos ao Veja Bem. Para aqueles que não nos conhecem, nossa proposta aqui é refletir, discutir de forma descontraída, como em uma mesa de bar, sobre perguntas instigantes e populares nos sites cora e ted.com. Caso você tenha interesse em algo mais cômico ou em uma análise mais profunda sobre tópicos controversos, recomendo o Veja Bem Menos e o Veja Bem Mais. Ambos podem ser encontrados no nosso site vejabempodcast.com.br. Bem-vindos de volta, ouvintes do Veja Bem. Nesse episódio, pensamos em fazer algo um pouco diferente. dos episódios até este momento. Vamos falar da gente, porque faz muito tempo que a gente fala de tópicos, às vezes filosóficos, às vezes políticos, às vezes aleatórios. Mas hoje queremos tirar um tempo para que vocês nos conheçam um pouco melhor. Aqueles que são, digamos, mais espertos, já conhecem bastante da gente, porque escutam o Veja Bem Menos e também o Veja Mais. Se esse não é o seu caso, por favor, acorde para a vida. E você está perdendo uma ótima dose de humor com o Veja Bem Menos. Talvez não em termos de conteúdo, mas sim da vergonha alheia que a gente causa. E, bom, do Veja Mais não preciso argumentar muito. É simplesmente um necessário, é um must. E, bom, como eu já tinha falado bem lá no começo, a proposta do Veja Bem é compartilhar opinião, opiniões. e nossas opiniões são formadas por nossas personalidades, assim que, mesmo que talvez hoje não tenha nada de um tópico específico, algumas das perguntas que responderemos, que são meio entrevista, meio teste psicológico e meio revista TIM, como é? Capricho? É, de capricho existe, hein, Neyce? Cara, se não existe, a gente está ressuscitando agora. Mas a intenção aqui é fazer vocês, ouvintes, pensarem um pouco sobre como vocês responderiam essas perguntas. E, bom, tentar conectar os pontos no sentido de por que opinamos da maneira que opinamos nos tópicos mais cotidianos. Isso dito, Pedro, a primeira pergunta vai para você. Ai, meu Deus. Qual é a cor da calcinha que você está usando hoje? Ah, essa daí é segredo, cara, só com agrado. Eu sabia que ia vir uma bosta. Eu também, eu já estava preparado, já. Já me preparei, já. Não dá para começar a sério, nunca vai. Estamos esquentando a voz aqui. Ah, é verdade, antes de começar a começado, um aviso para os ouvintes que podem ser que notem que há uma pequena diferença na qualidade do áudio. Isso é porque, pela primeira vez, estamos gravando à distância. Então, as coisas podem melhorar ainda, mas se vocês não curtirem o que estão escutando agora em termos de qualidade, o encorajamos a doar na página Padrim. Se fosse beber, o bebê menos ia xingar tanto agora. Segura aí a foto. É, aqui é um trabalho em progresso. Então, nos ajudem a nos ajudar a escutar, a nos escutar melhor. E doem um pouco lá no Padrinho. Como que é? Como que está o URL, William? É vejabem.padrinho.com.br? É vejabem.podcast. Para quem não conhece, o Padrinho é uma plataforma brazuca de colaboração, como que é? É funding colaborativo. Que você, a partir de R$1,00 por mês, pode nos ajudar a manter o podcast com custo de servidores, de equipamentos, como microfone e outras coisinhas por aí. Então, se vocês gostam de nos escutar e, digamos, gostariam de nos pagar uma cerveja metafórica pela companhia que fazemos a vocês. Cerveja metafórica, gostei disso. É, a instigação que trazemos para vocês cada duas semanas. Doem lá, a partir de R$1,00 já é alguma coisa simbólica, mas a partir de R$10,00 seria melhor. Doar R$50,00 e doar coxinha. Isso aí, não, tem prêmios. Quem doar a partir de R$50,00 ganhamos uma sessão exclusiva no Skype. Pelo menos é a promessa, né? Se vamos ser políticos ou não, paguem para descobrir. Mas, enfim, enough, enough. Suficiente de falação. Aqui, deixa eu só explicar um pouco o contexto dessas perguntas, porque eu fui inspirado por um podcast chamado Genius Talks, da Audible.com, que é uma plataforma de audiolivros muito, muito grande nos Estados Unidos, acho que na Europa um pouco também, que tem essa série de diálogos com pessoas que ganharam um prêmio de gênio nos Estados Unidos por contribuir com a sociedade de maneira inovadora, impactante, etc. E nesse podcast, o host sempre faz sete perguntas no final das entrevistas, que ele tirou de um artigo de um psicólogo famoso lá, com o qual eu não lembro o nome, mas deixarei o link nas referências. E, assim, como eu já mencionei, pode parecer um pouco a revista Capricho, etc., mas tem uma base, digamos, científica para o que pode te mostrar sobre a pessoa, mas, lembrando bem o nosso episódio VB16, essas coisas, esses experimentos, principalmente os sociais, são mais nominais do que condizentes com a realidade indiscutível. Em outras palavras, é para dar uma ideia só e brincar com percepções, não para realmente falar essa é uma parede. Então, sem caixinhas. De acordo, senhores? Sim. É curioso as perguntas. Manda. Vamos mandar esse negócio aí. Começa leve, começa leve. Antes de... Vocês querem começar com uma pergunta para mim ou para os ouvintes, antes da gente entrar nas sete? São sete perguntas. Ah, não. Eu nunca pergunto para os ouvintes, é porque, cadê os comentários? Cadê essas coisas tudo? Então, questionamento... Daqui a pouco faz dois anos e nada. Tem, tem, tem. Não é uma avalanche, mas tem. Aqueles que já o fizeram, voltem a fazê-lo. E o comentário de vocês, nosso incentivo para continuar gravando. Além da doação que vocês vão fazer no Padrim, né? A gente vai perguntar agora mais importante do que os comentários. Quando é que vai começar a cair as doações? comentem dinheiro, né? Por favor. Ó, ao invés de comentar, você pode dar um real, pronto? Nossa, melhor ainda. Melhor ainda. Porque como... A gente poderia estar roubando, poderia estar matando, mas estamos aqui conversando com vocês e pedindo a ajuda de vocês para os entreter mais, com mais qualidade. É só isso que a gente está pedindo. Dá muito. Tem um troco aí, amigo. Um troco no bolso aí. Paga uma cerveja metafórica para a gente. Você vai pagar uma de verdade também, eu sei. Nossa senhora, por favor. Dado o calor que está aqui. Desde que não seja Itaipava. Não, Itaipava não, por favor. Bom, vamos lá. Enough de Merchan. Já deu quase 10 minutos que a gente falou, falou e não falou nada. Ai, que novidade. Minha vida inteira foi assim que vocês. O Pedro, 25 anos falando e não falou nada. Não falou nada. Bom, primeira pergunta. Bem para começar de leve, hein? Qual o filme... Vamos começar pelo Pedro. Qual o filme favorito seu que você acha que não seja de ninguém mais? Nossa. Filme favorito meu? Já acredito que não seja de ninguém mais. Eu prevejo Nicolas Cage. Ah, não, Cri. Não, não. Ah, não. Não, estou tentando pensar em algo que não é zoeira. Estou tentando pensar em um filme mesmo. Nossa, cara. Acho que eu nunca tinha parado para pensar nisso dele. É, porra. É... A intenção dessas perguntas é realmente não ter resposta pronta. Eu acho... Não é um filme favorito, tá? Mas é um filme que eu gosto muito. Realmente tem uma passagem, a passagem do filme que eu gosto muito. Aquele filme... Você pode até zoar que é... Ah, quem diria. Aquele filme cruzadas. Tem a cena onde o... Ah, que surpresa. Sim, mas tem... Aquela cena, para mim, é icônica. É a cena onde o... Manda. O personagem do... Orlando Bloom... Não me lembro o nome dele. O nome do personagem dele. Mas é que ele está sentado com o rei Balduíno. Balduíno IV, se não me engano, de Jerusalém. E ele faz aquele discurso sobre o dever dele, entendeu? Então, assim... Sobre que independente... Tipo, eu vou resumir em palavras pobres. Mas ele resuma assim. Ele diz que um homem pode... Ó, um homem... Ó, um rei pode mover um homem. Um pai pode... Como é que fala? Mover um filho. Enfim, influenciar um filho. Mas no fim das contas, todas as decisões que você toma é de sua responsabilidade. E em frente a Deus, você não vai ter como usar como argumento, por exemplo, Ah, eu fiz isso porque ele me pediu ou porque ele me obrigou. Então, sempre no final das contas, é aquela coisa, tipo assim, você é responsável por suas ações. Sejam boas ou sejam ruins. Então, o negócio é que me marcou. Aquela coisa de responsabilidade, dever, independente da... Deixa o link na referência para os ouvintes. Deve ter um clipe no YouTube dessa cena, né? Tem. É, se eu me engano, tem. Mas essa ideia de... De depender da situação boa, ruim, sei lá, horrível, maravilhosa, tipo, você não pode usar fatores exteriores, entendeu? Para arrumar desculpa e justificar. Independente do contexto, a responsabilidade é sua. É, exato. Aquela coisa mais de dever mesmo, sabe? É uma cena para mim que me marcou. Eu não chego a ser meu filme favorito, mas eu acho que algo que todo mundo, tipo assim, que eu gosto, e ninguém mais gosta, seria esse. É, ninguém mais é um pouco... É exagerar um pouco. Não, eu digo no geral, assim. Em relação a esse filme, está certo, porque eu nem lembrava da existência dele. Tem, tem. Bom, vamos deixar a frase do jeito que está. Ah, eu só queria comentar que o protagonista provavelmente nunca escutou o VB26, que é livre-arbítrio. E para os ouvintes que também estão nessa, por favor, cliquem lá, link nas referências. VB26, livre-arbítrio. William, você que é um cara bem cinéfalo, esperando uma resposta um pouco intuitiva. Ah, que lista. Estou até vendo minha lista aqui de filmes que eu assisti para ver se... É difícil, porra, você escolher um. Esse aqui é um filme que alguém... Pensa nos filmes que você falou, que você coloca lá, que você compartilhou o que viu, eu chego e falo, nossa, que bosta! É, quase todos. Para você, tudo é ruim. Pô, mas a ideia da pergunta é um que você gosta e acha que pouca... Não é só gostar, é um negócio que você não diria, não presumiria que está no top 3 das pessoas em geral. O Panaka. O Panaka. O Panaka é um filme bom, né? O Panaka é um filme bom que os ouvintes não sabem a referência que estamos fazendo porque nunca lançamos o episódio que a gente gravou. É a vida. É a vida. Eu sei que a gente disse que essa é a nossa primeira gravação à distância. É a primeira que vocês vão ouvir. Vocês estão ouvindo, né? Ups, velho. Ah, não. Esse é... Esse é bem famoso, na verdade. Tem muita gente que gosta dele. Mas... Não, não está aqui. Mas... Eu gosto muito desse filme. Eu não acho ele um dos melhores filmes. Já penso em nada de gênero. Mas o clima do filme, e acho que principalmente onde ele é ambientado, e o final desse filme... Nossa, às vezes eu revejo só o final. Só as últimas cenas, que é o do Último Samurai. Ah, o Sexto Sentido. Estou de acordo. O quê? O quê? Estava falando pelo clima e pelo final, pensei que você estava falando do Sexto Sentido. Eu ia falar esse filme, mas não conheço ninguém que não gosta desse filme. Todo mundo gosta. Não, mas não é não gostar, é que não vai estar na lista dos três favoritos, dos cinco favoritos. Inferno, eu devia ter falado antes, então. É. Porque, tipo, se eu for fazer uma lista, assim, dos melhores, se não se pegar, óbvio que ele não vai estar lá. Mas, principalmente aquela cena final do filme, que é um spoiler, né? Obra, você anunciou até agora, tá dando atenção? Spoiler alert, foi dado aqui. É... Eles falam, no final do filme, o cara relatando a história dele, ele fala, tipo, que ele sumiu depois dos três meses, e ninguém sabe o que aconteceu. Algumas pessoas acreditavam que ele tinha morrido pelos ferimentos, outro que ele tinha voltado para a terra natal dele, voltado para a América, mas tinha aqueles, aquelas pessoas que tinham esperança de que talvez ele tenha encontrado aquilo que muitos buscam na vida, mas nunca encontram de verdade, que é, tipo, a paz, assim, entre aspas, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Que é, no caso, é o final do filme, que ele voltando para a vila com a mulher lá que ele tinha se apaixonado, a japonesa lá, etc. Tipo, ele largou tudo, pagou tudo, pagou em trascos, assim, os pecados dele, as coisas que ele tinha feito, as coisas que ele não gostava nele, e no final ele meio que finalmente estava em paz com ele mesmo, e, tipo, podia viver tranquilo agora. Virou Buda. Esse final desse filme, puta e parada. Mano, é Buda. Mano, é Buda, é longe disso. Esse é um filme legal, cara. O lindo do Tom Cruise também ajuda bastante. Outra cena que eu gosto pra caramba é aquela da luta na chuva lá, que ele cai e levanta, cai e levanta, meu Deus do céu. Para com isso, cara. É o rock balboa do samurai. É, exatamente. É bem isso. Ah, e se eu não me engano, acho que você que falou uma vez, Pedro, que existe uma história parecida, só que não era americana. Era o francês. Era o francês. Eu fui bater nesse processo e fui pro Japão e ele conviveu durante o fato do samurai. É bem parecido mesmo. Bem parecido. Na verdade, no começo do filme eles falam inspirada por fatos reais, né? Sim, sim. Eu lembro vagamente. Sim, sim. Só que se eu não me engano, era francês o cara, não americano. Muito bom. Então temos aí a Cruzadas e o último samurai e o sexto sentido, que tá entre os dois. Pra quem não entendeu a piada, é que vocês não têm o sexto sentido. Só queria deixar... Nossa! Nossa! Em certos momentos eu preferia não ter. Bom, é que o ruim dessas perguntas, como eu já escutei elas muitas vezes, eu já tive muito tempo pra pensar. Então as minhas respostas talvez não são tão espontâneas como a de vocês. E uma resposta bem mais planejada? Não, não é planejada. Quando eu escutei essas perguntas pela primeira vez, eu me imaginei respondendo, né? Que eu acho que... E que eu espero que os ouvintes estejam fazendo também. E, bom... Como o William bem falou, a lista é longa. Better Magic Mike. É o quê? Magic Mike. Magic Mike? Não, na verdade é o Brokeback Mountain. Isso, esse é o melhor aí. Não, não. O filme que eu escolhi, todo mundo gosta. Não vi uma pessoa que não gosta desse filme, mas eu acho que não é tão intuitivo eu colocar ele na lista de favoritos of all time. Mas no meu caso, teve... Talvez porque eu já assisti muitas vezes, devido a uma irmãzinha que eu tenho que assistia frequentemente. É um filme de animação. E... Bom, é o Shrek. O primeiro filme do Shrek, pra mim, é um dos melhores... É um dos meus favoritos. Porque... Ele é subversivo em quase todos os sentidos, pô. Ele pega um filme de criança com temas bastante adultos e com personagem gordo, feio, que não segue nenhum padrão. Ele subverte todas as expectativas de contos de fadas. Que... Pra o... Assim, a gente já viu vários filmes assim pra adultos, tipo O Que Quers, ou... Enfim. Pulp Fiction. Tem vários exemplos de pegadas subversivas. Mas apela muito... Mas apela muito pra questão de... Não questão de violência. Mas apela muito, entendeu? Você tá falando do Shrek ou dos outros filmes? Não, dos outros filmes. Eu acho que já sei pra qual linha você tá indo. Não, a linha é essa. É que ele é subversivo e ele é subversivo num contexto genial que é o infantil. E sem pretensões. Mas no meu caso... Isso, ó... Isso antes da pegada do Politicamente Correto tá em alta. Que foi lançado em quem? 2001, acho que o primeiro. 2001, 2002. Que realmente ele pegou todo o que seria o contrário dos padrões e fez um herói que... De novo, eu nunca vi ninguém falando que não gostou do filme Shrek. Então não é a coisa mais contra-intuitiva do mundo, mas... Pra quem realmente assistiu mais de uma vez, você passa a ver ele com carinho, assim, diferente dos outros filmes. Pelo menos, esse foi o meu caso. Nossa, que tantas vezes Shrek. Meu Deus. Nossa, tipo de... Boa. Cara, é muito bom. E é um daqueles filmes que quanto mais velho você fica, melhor... Mais você gosta do filme. Você vai pegando aquelas piadinhas que você não nota quando tá em outra fase, digamos. Assistir com 15, assistir com 25, pode ter certeza. Você vai ver nada. É diferente. Sim, sim. E... É, pô, é um filme legal e que, de novo, pela subversividade, merece... Tá no meu panteão de melhores filmes pela coragem que teve. Até o segundo, viu? Só anota aqui. Depois do segundo já não vale mais a pena. É isso lá que o César ia falar. Meu filme que eu gosto sem topé humana. Sem topé humana. Ó, pra falar a verdade, o filme The Room, que eu já mencionei várias vezes aqui, também... Também, também... É bem próximo da minha lista de favoritos, mas... Vamos fazer um filme só do filme. É o pior filme de todo mundo. É o pior filme favorito de todo mundo. Tanto é que vai sair aquele do... Como que é, William? Do... James... James Franco. É, o James Franco tá fazendo uma piada ao filme. Vai sair um filme e dou filme. É, o filme e dou filme. É bom que os brasileiros, pelo menos, vão poder ver, porque nunca saiu oficialmente aí, então... A maior parte dessas referências que a gente faz passam despercebidas pelos nossos ouvintes. mas em breve vocês vão entender, ouvintes. Em breve. Deu bom. Maravilha. Vamos pra próxima. Próxima. Pergunta número 6. Tava com você, Pedro? Vamos pro Willian agora. Willian. Não, peraí. Eu acabei de responder. Engole o costo. Sim, mas... Aqui é a roda do Bola da Felicidade. Porém, você agora. Ah, vai. Manda. Engole o costo. Me diga algo que você é fanático por que não seja gravar podcast e assistir anime. Porra. Agora eu tô numa vibe gigantesca de estar jogando Rainbow Six. Perco noção do tempo, mas... Você é um fanático gamer. Ah, não diria tão gamer assim. Tipo, eu jogo casual, eu acho que tá zoando. Não jogo com Pedro. Casual nada. Casual você teria o Nintendo, filho. Ah, pelo amor. Mas não vamos entrar nessa discussão. Não é o Nerdcast aqui. Bebê, não. O cara vai... Comer a própria merda, William. Mas eu acho... Ah, tem uma coisa que eu... Eu acho que eu já até falei no Beauty Colleges, no VB Menos Beauty Colleges que a gente fez. Às vezes eu me perco no YouTube. Eu preciso estar assistindo muita coisa. Tem um canal específico que eu gosto bastante que é... Ele faz curtas até, referenciei lá no episódio. Quem quiser, volte lá e escute. E... Porque eles fazem muitas enquetes, assim, tipo... Curtas, né? Eles fazem uns shorts, mas eles têm uma pegada mais, digamos, mais emocional, assim. Tem uns episódios mais românticos, outras coisas mais, tipo, da família. Eles sempre tentam fazer de um jeito mais, digamos, humano, assim, entre aspas. Um pouquinho mais... Curtas? São curtas? Não, não. São animações. É live action mesmo. Tipo sketch. Isso, exato. Eu referenciei o canal deles lá no VB Menos Good Pleasure. Perfeito. Qual é o nome do canal? Lembra a gente? É o Wong Fu Productions. O Wong Fu Productions. Então o Will é fanático pelo Wong Fu Productions. Bastante. O Will é o fã número um, né? É o lado humano. Já até tatuou no braço, já. Ô, eu queria comprar uma camisa deles. Vai tomar um rabo caro. É. A do VB não é caro, viu, ouvintes? Entrem lá no site e peçam as suas. Eu vou comprar. Tá. Pela última vez que... Não subiu com a inflação. Tá 15 reais ainda, eu acho. Por que tá 15 reais? Nossa camiseta. Que? Ou era 20. Alguma coisa assim. Eu acho que não era nada disso. Vai dar de graça a camisa. Era 40. Entrem lá e vejam. O preço é automático, viu, ouvintes? Se não for o mesmo que a gente tá falando agora é porque o sistema mudou automaticamente. É isso aí. Tô provendo o preço aqui agora. É 50 reais, ó. Quanto que é? 40, pô. 40? É, baratinho, pô. 50 reais. Meu louco. Tô dando de graça, sabe? Eu tava pensando em dólares, foi isso. É, é. Acontece. Se você tá pensando em dólares, eu tô movimentando pra oitento o preço aqui. Boa, é. Então descobrimos que o William é fanático pelo YouTube e um canal em particular que não é o VB. Ó aqui. Que coisa. Eu tô cansado. Falar em canal de... Falar em canal UVB, temos um aviso pros ouvintes. Nosso segundo vídeo já saiu. O primeiro, pra quem não viu ainda, é o 3 hábitos de pessoas inteligentes. Está por sair ou já saiu? Independente do timeline, independente do timeline, chequem a lista de referências aí. Ou, se não fizeram ainda, se inscrevam no nosso canal que vocês vão receber a notificação. O vídeo é sobre um dos nossos episódios favoritos, o Segredo da Felicidade, VB 10. Quem não escutou ainda, também, link das referências. E pra quem já escutou, escuta de novo, porque é complementado bem pelo vídeo. É isso aí. Compartam, deixem o like. Compartilhem. Compartam. Nos ajudem. Espanhol de merda. Bom, vocês ouviram qualquer palavra estranha, vamos avisar o pessoal, se vocês ouvirem qualquer coisa estranha do César falando, é porque ele está muito tempo fora. Bugou o cérebro do menino. Bugou o português aí. Menino está bugado. O meu português está um pouco enferrujado. Perfeito. Mas isso não é desculpa pra falar errado, se vocês notarem erros aí absurdos, me xinguem pelas nossas redes sociais. Sem drama. Mas usem vírgula, me xingar sem vírgula, eu vou xingar de volta. Xinguem caps sem vírgula. É legal caps também. Eu vou excluir. Eu vou excluir. Bloqueado, no Facebook. Bom, ponto final nessa conversa agora, Pedro, qual que é uma coisa, ou tema, pelo qual você é fanático, que não seja gravar podcasts e estudar a história da religião? Ultimamente eu tenho lido bastante sobre história militar. Principalmente porque recentemente, eu acho que foi o aniversário da Batalha de Viena. Eu estava lendo sobre os russardos. Nossa. Ah, eu tenho assim, na verdade eu sempre gostei de história no contexto geral, né? Só que é bacana quando você começa a analisar, pega um período específico ou um evento X para você ler sobre, porque querendo ou não, mas geral é tipo assim, fizeram isso por causa de dinheiro ou fizeram isso por causa de expansão territorial. Tudo bem, isso no conceito geral você compreende, mas quando você começa a ler a fundo, ver como é que foram feitas as manobras, tanto políticas e militares, eu acho que dá uma perspectiva como é que posso falar, o negócio que brilha os olhos, entendeu? Eu acho que... É um entendimento maior sobre o assunto. Isso, cara. Você vai ficar no assunto, tem gente que fala, ah, do que adianta você ler e o negócio já aconteceu? Mas é legal que algumas coisas você vê tipo, não se repete igual, mas algumas diretrizes são para filhos, esse tipo de coisa. Então teria... Para resumir, para resumir de uma frase dramática, você detalha o contexto e entende mais as razões do que ficar baseado naquela intuição óbvia do que eles fizeram algo. Eu sei lá, essa imagem maquiada pede até a graça da coisa, entendeu? Até porque quem não gosta de história eu acho, até que entendo melhor. Hoje, quando o cara fala, ah, não gosto de história. Mas também você não tem essa perspectiva, você sabe uma pincelada, um negócio, então realmente parece um negócio sem graça, entendeu? Essa da história, talvez eu queria complementar que quem não gosta de história só nunca aprendeu história da maneira correta. É impossível não gostar de história. Ah, cara, é que é interessante demais. Até próprio... Sei lá, cara, você estudar essas grandes figuras, daí você começa a ler sobre, por exemplo, Carlos Magno, eu estava lendo, cara, tipo, você não ouve um A do negócio, mas você vê tudo, tudo que aconteceu, todos os feitos que tiveram e tudo mais, é uma coisa... Você entende melhor o que move a sociedade? Não o que move a sociedade, mas eu entendo o que um homem pode fazer, entendeu? Hoje é que até... A gente tem muito aquela visão que não dá pra fazer as coisas, mas você vê que numa situação muito pior, dez vezes pior, existiram pessoas que conseguiram fazer muito mais, entendeu? É pior, mas não no sentido de burocracia que a gente tem hoje. É. Era um pior diferente. Era o pior que uma espada podia resolver. a diferença, a possibilidade e tudo mais. Mas enfim, então o meu eu concluí é com história militar, cara. Uma coisa que eu realmente gosto. Eu faço nada pela história militar. Por exemplo, você mandar pra mim, ai, ai, eu vou mandar do Império Otomano, sei lá, vou mandar sobre viking, vou mandar sobre uma tribo, sei lá, vou mandar o Maia ou o Zulu na África. Cara, pra mim é um tópico que eu não tenho. Claro que dentro aí dentro eu tenho os preferidos, mas enfim, é tudo muito interessante, cara. Tudo, tudo, tudo. Certo. E pra quem quiser mais recomendações nesse sentido, o VB Recomendações, o VB 21, tem bastante coisa sobre história militar que você recomendou lá. Sim. Link nas referências também. Próximo, então? Ah não, tem o Fior. Próximo sou eu. É. Uma das coisas que eu sou fanático e talvez já compartilhei no podcast em algum momento, mas vou deixar explícito aqui, é montanhismo. Eu vejo uma montanha e eu quero subir. O paraíso do César é morar em Valinhos, só subir nos vales. É, por isso, acho que por isso, foi aí mesmo, nasci aí e daí veio a paixão, nasci no, no, no ápice do, do vale em Valinhos. No ápice do vale. Não, o montanhismo, a gente não tem, não tem muito o que elaborar. É simplesmente o desafio de chegar até o topo e toda a jornada para chegar lá, principalmente sem mapa, às vezes. É bastante, bastante desafiador. E, ah, aí, não tem como explicar. A sensação de accomplishment, como se traduz isso? De conquista. Conquista? A sensação de conquista, de ver algo tão monumental na natureza e decidir chegar ao topo e realmente chegar ao topo depois de o que pode ser horas ou dias é algo que me fascina. Próxima pergunta, vai. Vai, vai. Vamos lá, Pedro. O ping-pong voltou para você. Ou não? Não, na verdade, deixa eu começar respondendo essa pergunta. Melhor, melhor. A quinta pergunta é o que da sua personalidade mais te define? Que característica da sua personalidade mais te define? No meu caso, eu acho que eu posso falar sem muitas dúvidas que é ser chato. Ah, é? chato no sentido só de... Insuportável. De ser bastante convicto no que eu acho que vale a pena ser feito e não desistir fácil. Mas a teimosia gera chatice nesse caso. Eu acho que tá mais pra teimoso que chato. Teimoso, melhor. É. Bom, mas assim, um teimoso frequente é um chato. É. É. É, mas... Mas só pra clarificar, é teimosice no sentido de acreditar no que tá falando mais do que não se abrir a novas ideias. Porque se isso... se assim, não teríamos o Veja Bem Mais. É. Mas, bom, é algo interessante de você pensar porque como a gente falou lá no VB o que mais define uma pessoa ou... o VB... Qual que foi? O 17? A gente falou do... As pessoas podem mudar e etc. O barco de TC ou... Não somos... Uma dimensão. Todo... Somos uma compilação de várias coisinhas. E é interessante ouvir da gente mesmo o que a gente acredita que se sobressai na nossa personalidade e o que os outros têm a dizer sobre isso. Tudo que eu pertenia foi uma coisa ruim. É, só. É, a verdade. Então, eu acho que no meu caso coincidiu com o que vocês pensavam e o que eu penso, mas agora vamos escutar aí de você, Pedro. Nossa senhora. Eu? O que mais te define em termos de personalidade? Idiotice? Idiota? Ah, cara... Muito vago. Não, não. Agora, sério, eu não... meu Deus, velho. É difícil, né, essa pergunta? É, é pra ser, pô. Se fosse fácil, não seria veja bem. Eu não consegui pensar num traço bom. Eu tô conseguindo pegar coisas também. Marrento? Não sei. Marrento é uma boa. Marrento? É? Defina marrento. Você é carioca? Marrento é um velho, né? Putz, vem agora, hein? Marrento é um velho, por exemplo, velho, chato, né? É o que? É o estágio. Sabe o estágio do Coragem? Os ouvintes já devem ter assistido Coragem, o Cão Covarde. Sabe o estágio? Sim, sim. Sou eu. Sim. Eu não sei que palavra define ele. É o 70 show lá. É, o Red. O Red é o Pedro. O Pedro é um velho, no Corbindol. Descreva o Red, William, você que está olhando de uma perspectiva exterior. Ó, para você ter uma ideia, o personagem do Red, ele foi para a Segunda Guerra, né? Não, ele foi para a Tinã. Então, ele é muito patriota, naquele estilo americano, sabe? Ele é muito conservador, então, Antes daí, ele odeia comunismo. esse aí. O Pedro não pode ouvir a palavra comunismo porque já surge uma veia na terra dele. Esse tipo sabe bem, conservador, assim, mais rígido, velho. Exato, velho. Eu sou chave. Velho rabugento, Pedro. Eu sou chave. Velho rabugento. Velho rabugento. É verdade. Rabugento, velho. Rabugento. Eu acho que rabugento não precisa nem escrever, né? Porque todo mundo conhece um. Não, não. Já... Todo mundo entendeu. Nunca pisem na grama da casa do Pedro. Exatamente. O Pedro é daqueles que furam a bola quando o Pedro é daqueles. Isso. Vai tocar a campainha? Não toca, cara. Não toca. Eu não quero o que você está vendendo, eu não quero te ouvir. E não ligue na casa do Pedro. E não liga pro telefone, pelo amor de Deus. Se morreu, manda mensagem. É porque não tem... De algum jeito você descobre, né? É, de alguma forma eu descobri. Não liga. Vai sair no jornal da cidade. É rabugento, velho. É verdade. Entendido. Não vamos forçar mais porque senão você vai parar de gravar e xingar a gente. Tá bom. William. Eu não sei do William eu pensei em um aqui, mas não sei. Traço da personalidade. Puta merda. Olha, uma coisa que eu não vou negar, eu não sei se as pessoas pensam de mim, mas eu penso muito isso, é questão de preguiça. Ai, meu! Olha o baiano indo contra os estereótipos. Tá no sangue, não dá, não posso fazer nada. É, eu tenho um sucesso, velho. Se eu tiver deitado uma rede agora, velho. Ai, eu vim já de rir. Vocês estão bastante críticos de vocês mesmo, hein? Tem gente que me define muito como... Ah, vou usar uma palavra melhor que tipo boa. Ai, meu Deus. Sossegado. É, exato. Ser sossegado, cara. O William é um cara sussa, um cara zá. O William é demais, O William é aquele tipo de cara que ele não precisa fumar maconha. Exato. Já estou sossegado por natureza. É verdade, quase que brinça, sossegado. Minha mãe fala que... Sossegado. Sossegado demais. Como que você não está deselecido com isso? Ela fala... Aconteceu. Ela fala com um tom bem positivo, né? Como de elogio. Olha o encosto. Olha o encosto. Como se você não está bravo? Eu vou fazer o quê? Já foi. Tá bom. É, acho que a maioria das pessoas tenderiam a concordar com essa descrição sua, William. Bom, para fechar... Olha que grupo da hora. Como a gente foi meio crítico aqui, falando só de rabugento, preguiça e chato, vamos falar de algo, uma palavra positiva, vai. Um traço positivo da personalidade. Sossegado é bom. Eu quero ter virtudes. Você entende? Só que é difícil, porque eu sei que... Estava vendo. Espera aí, vamos deixar mais interessante, então. Um fala dos outros dois algo positivo da personalidade. Ah, sim. Merda. Ah, deixa eu ver. Ah, velho, eu acho que o traço que vocês dois compartilham para mim é o mesmo. Pode ser crítico e sincero. em relação... Eu não estou falando nem de zoe, estou falando de algo bem pessoal mesmo, que eu notei, por exemplo, no momento tem que falar mesmo, sabe? Então, de vocês, eu vejo nos dois os dois traços aí de ser crítico, quando tem que ser crítico, independente de, independente de, tipo assim, ah, ele vai ficar bravo, tipo, o dia pega e já fala, entendeu? Ele está fazendo merda, fala que está fazendo merda, então vejo nos dois isso. que se trata de ser sincero e crítico. Por exemplo, não temer as palavras, vai xingar xinga. Essa foi uma análise bem superficial da nossa personalidade, eu te dou uma nota 3 de 10. Mas... Não, zoeira. Boa, boa, boa. Bom mini discurso. Mini discurso. Está caindo uma lágrima aqui, vocês não podem ver, mas está caindo uma lágrima. De onde está saindo essa lágrima? De que olho está saindo essa lágrima? Ah, não, ciclótico. Com o olho metafórico. Ai, ai. Bom. É, esse negócio de seriedade, realmente. Você e o Willian. Esse negócio de seriedade, realmente. No Pedro, ai, que merda. Você pode pensar agora, tipo, por exemplo, você falou, César, que é o seu defeito, o negócio de ser chato, não sei o quê. Por um lado, eu vejo como uma das coisas mais positivas. Porque... É que nem o podcast, aqui é um exemplo. Só que ele não estaria como está, se eu não fosse chato. Nossa, eu sei, né? Nossa, isso vai ser muito mais. Tipo, essa determinação é algo que eu acho muito positivo. E no Pedro... É o contrário, ele não tem. No Pedro, esse jeito... Estamos focando no positivo. Eu vou tentar, vou tentar. E o fato do Pedro é a mesma coisa. O jeito do negócio está bugento dele, tal, velho, etc. Mas, para algumas coisas, é que nem... O que ele falou agora, de ser sincero, etc. Ele é a mesma coisa. Se ele faz alguma coisa errada e ele vê que está errada, ele não é de, por exemplo, tentar contornar, não sei o quê. Ele já fala, ah, fiz merda mesmo. O que eu posso fazer? Para arrumar? Se é que dá para arrumar? Se não, desculpa. Eu me caguei, meu irmão. Ele não tem aquele... Isso estou de acordo. O senhor Pedro, quando ele não quer sair, ele fala, não quero sair. Qual é a sua razão? Não quero, pronto. Tipo, ele não fica enrolando, tentando fazer mentirinha, não sei o quê. Se ele quer fazer alguma coisa, ele faz, se ele não quer, ele fala que não quer, e foda-se, você gostou ou não. Com o Pedro, a frase em inglês, what you see is what you get, se aplica bem. Eu vou tatuar isso no meio da terra. Exatamente. Isso é muito bom. Pobre da namorada dele, né, mas é bom para os amigos. Matariz. Do Pedro já coincidimos, ainda não preciso me repetir, sinceridade, number one. De você, William? Vocês estão difíceis. Eu ia falar uma. Tem que pensar muito. Bota. Mas é só... Não, não. O que você acha? É que está muito atrelado ao seu sossego. Mas é... Atrelado a outra coisa. A sua habilidade... A sua habilidade de... O que vocês estão falando? Vocês estão falando entre vocês aí. Eu ia falar para o William. Eu ia falar para o William assim. O que eu enxergo nele é atrelado a outra coisa. Qual é a maior coisa de você, ele é da cor da sua pele. Na hora da palavra que definia, era disso que eu tinha pensado. Sim, sim. A sua quantidade de melanina, cara, te define mais que qualquer outra coisa. Mas vou lá, vou lá. Mas em seriedade agora, acho que a sua capacidade de escutar é um ponto bem positivo. Porque tem... Digamos que em momentos tensos no projeto ou fora do projeto, a maioria das pessoas meio que se fecham no próprio quartinho e falam já era, não quero escutar mais nada. e acabou. Enquanto que você é sempre aquela mãezona que a galera te usa como telefone sem fio para chegar na pessoa que está no quartinho. O William é que é na sala. Está faltando os biscoitos. O William sempre te escuta. Mesmo quando está bêbado, ele escuta. Isso daí é um troço bem positivo que poucas pessoas têm e eu admito que também é um pouco baixo no meu caso. Quando eu já estou decidido, boto os dois dedos no ouvido. Não sabe nem criança. Lá, 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 lá. Ó, gente, só para vocês entenderem, os ouvintes... Mas bom, por isso que temos um bom equilíbrio no VB, né? Porque uma qualidade compensa aquela fraqueza do outro. É, eu ia falar uma coisa... Somos o trio ternura no fim das contas. Só para os ouvintes entenderem, o William é o psicólogo do grupo. Só que ele faz de graça. E ninguém segue o que ele fala. A mãezona. Bom, próxima pergunta é... Começando agora com você, Pedro. Um pesadelo de corrente, recorrente, que você sempre tem. Ah, entendi. Bom, fui meio... Enchi a linguiça aí, porque recorrente significa sempre tem. Minha família já compartilhou um sonho de ver a mesma figura. Ah, é. É um... Nossa, é muito esquisito. É um pesadelo onde eu estou andando. É um caminho... É um caminho escuro. Peraí, peraí, peraí. Esse pesadelo que você fala é literal? Tipo, literal? Um sonho que você teve? Ou é, tipo... É, é verdade. Algo que você não quer que aconteça? É um pesadelo, pesadelo? Ou pesadelo, uma situação que eu não gostaria? Sei lá. Algo que sempre te assusta quando você está inconsciente? É, pesadelo... Não é recorrente, mas já... Eu acho que se eu me engano meu avô, minha mãe, os dois tios. Está na família. É, na família, que já teve comum. Essa figura... A gente está andando... A gente sempre está andando sozinho, cada um em um lugar diferente. O meu específico foi um caminho que parecia uma fonte. Sabe aquelas porra de filme americana? Com neblina, aquela coisa. Bem daquele jeito. Bem daquele jeito. Fonte de São Francisco? Oi? Isso, isso. Bem daquele naipe. Eu estou caminhando nessa ponte, eu começo, eu dou uma olhada para trás, aí você vai conseguir ver uma pessoa bem distante, você só vê a silhueta, você sabe como a pessoa. Aí eu continuo a andar, caminhando, caminhando, caminhando. Você olha para trás, está mais próximo. Aí você começa a acelerar o passo. Vai caminhando. Aí tem um certo momento que eu olho para trás e está bem próximo. Só que não é tipo um monstro, tipo assim, aquela coisa. É uma senhora, uma véia, e ela tem um olho fundo. É a morte. Ela tem um olho fundo e preto, cara. Não é tipo assim, aquele medo de dar um grito, assim. É uma sensação ruim, cara. Eu lembro que quando eu tive essa noite que eu acordei com isso daí, cara, eu me senti extremamente desconfortável. não sei se foi medo, mas fico com certo pavor, para ser sincero. Então, cara... Pedro viu a Oráculo. Ah, cara, eu não vi o que era. Até porque, depois que eu ouvi dizendo que meu avô já tinha visto uma coisa parecida, minha mãe e meu tio, aí fudeu. Aí fiquei, minha nossa senhora. É a morte, filho. Você já leu Sandman, né? A morte às vezes visita. Ah, meu Deus. Não, morrer eu sei que vou morrer. Espera um pouquinho, eu falo. Ela tá dando um aviso de como ter no futebol, intervalo. Chegou no meio do partido. Segundo tempo. Começou no segundo tempo. É, segundo tempo. Você chegou na marca de segundo tempo. Aproveita, cara. Cara, mas esse é um pensadelo que realmente me deixou desconfortável de verdade. Porque o restante é só o susto, né? Isso daí realmente fez eu ficar meio... Desconfortável. Você não acordou com o traseiro doendo também, Ah, não. Isso daí é todo dia. Trabalho, a vida faz isso comigo, já. A gente nem assusta mais. É, o pensadelo não faz isso. Isso daí é a vida que faz comigo. Bom, a morte vem ao seu resgate, então, em breve. Eu vou te salvar, Pedro. Nossa, se eu morrer, esse daqui vai ser o meu... Como é que fala? Porque eu não quero dizer mais. Nossa. Gravar 13 podcasts. 13 episódios. Bom, William, e você? Não, velho. Eu não tenho que pensar em pesadelos assim. Eu nunca tive nada... Caralho. Não, frequente, assim. Eu sou consciente do William uma fortaleza, cara. Que realmente me assustou. Eu não soube lembrar de nada. Não, teve um... Ah, teve uma vez que... Também não foi assustar, mas eu acordei com a sensação... Na verdade, eu fiquei com a sensação estranha depois que eu descrevi o que eu sonhei pra outra pessoa. Porque eu morava na Chaga antigamente, um salão de jogos lá, e todo mundo falava que aquele salão era meio, né, alguma coisa estranha. E eu sempre me sentia mal quando eu ficava por lá sozinho, então raramente eu ia pro lá. Você era coisa estranha. Faz sentido. E uma vez eu sonhei que eu tava lá jogando sinuca lá sozinho, lá. E... Apareceu uma mulher do nada atrás do balcão, assim, do bar. E perguntando como é que eu tava, se eu tava feliz. Só até aqui, tipo, ah, como é que você tá? Você tá feliz? Faz tanto tempo? Não sei o quê. Só que eu não conhecia aquela mulher, não tinha a menor ideia de quem era aquela mulher. Ela era bonita? Não, era uma senhora. Era a mesma que eu pensei ao sonho do Pedro, cara. Era a senhora. É o oráculo. É a mesma. E... Até então eu falei, nossa, que estranho, né, estranho. Aí um dia, um tempo depois, eu falava pra minha mãe e quando eu escrevi a mulher, me regalou os olhos, assim, nitidamente, surpreendido, assustado. Aí eu falei, eu achei o que foi, galera. Mas sonhou com ela também. Aí ela pegou e me mostrou uma foto da minha avó. Ah, não. E era idêntica com a mulher. Ah, não, velho. Só que, tipo, eu nunca vi minha avó na minha vida. Quando eu vim pra São Paulo, eu tinha um ano, um ano e meio, ou seja. Essa foi a única vez da minha vida que eu falei, não, pera aí. Eu fiquei com medo de dormir no dia seguinte, pra sonhar de novo alguma coisa. Ah, eu tive um sonho. Eu posso fazer uma pequena nota? Não, pera aí. Pequena notinha. Manda. Vai rápido. Eu tive um sonho uma vez que eu tava lutando com um crocodilo no meio da sala enquanto todo mundo tava bebendo chá, café, assistindo. Pronto, valeu. Tenho certeza que foi um sonho? Soa bem plausível pro seu contexto. Acho que o crocodilo não era seu irmão? Você viu se ele tava bem? Quando você acordou? Ele tava sendo vando aí com uma caneca, bebendo. Você ia comentar alguma coisa do meu sonho? O legal do seu sonho é que ele é bem frequente, né? Não, ele não é frequente. Te marcou. Dá pra notar que te marcou. Nossa Senhora! A cueca tava cheia. Ó, eu com medo de dormir cada vez uma semana. O que eu não consigo dar soco, eu tenho medo. Ô, Pedro, você tem medo da economia? Não, a gente tá falando que com vocês podem... É diferente. Não, 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 não não escala tão grande. Ah, diferente, né? O Pedro tem medo do ar. Bom, o meu caso é um pouco mais clichê e eu tinha muito esse sonho na universidade. Agora, nem tanto, mas outro dia eu me peguei acordando suado com o mesmo sonho. Que é que eu descobri que era o dia de entregar um trabalho e fazer uma prova e eu não tinha esquecido. Ah, meu Deus do céu. Eu não tinha lido nada, não tinha feito nada. Porra, Pedro! Tipo, é agora. Eu falando aqui do demônio atrás de mim. Pesadelo, você vai lá de pró. Vai pro inferno! O César vai chegar no inferno e o capítulo vai fazer o seu trabalho. Ele esqueceu. Ele, não! Vai ser condenado pela eternidade e esqueceu o seu trabalho. É, ué. O que eu falei que era interessante nessas perguntas é que reflete muitas coisas nas nossas vidas. Meus maiores medos não estão em demônios ou entes queridos que nunca vi ou já morreram. Tá em não cumprir meta. Metas, metas e metas. Esse é o maior medo. O maior medo é ser percebido como incompetente. Indicador negativo, não. Não. Meu Deus do céu. Por favor. Recebi uma nota baixa na minha violação de performance. Acordo suando frio. Essa realmente é inesperada, velho. É. Mas, ó, eu garanto que os ouvintes que estão em universidade ou mesmo no ensino médio em momentos de pressão pré-vestibular é bem comum esse tipo de sonho. Eu ia falar nunca tive isso. Além do chegar pelado na escola, coisas assim. Eu nunca tive isso. Por isso que eu falei que é meio clichê. Cara, eu falei eu ia falar nunca tive isso. Mas eu penso justamente na parte acadêmica da minha vida e não acho talvez seja um repleto. Não teria por que você ter. É, vocês nunca tiveram esse tipo de pressão. Nunca tive isso mesmo. É, bom, se divirtam com os demônios então que eu prefiro a minha data de entrega. agora começamos com o William. No que você é mais terrível? Isso pode ser uma habilidade tipo jogar futebol, cantar, manter a amizade. No que você é mais horrível? É horrível ou terrível? Horrível, terrível, é horrível. Eu acho que eu vou rir. Whatever. No que você é mais bosta? Nossa. Você falou desses negócios de futebol qualquer esporte, meu amigo. William, você é um bosta em esportes. Qualquer esporte. Pô, William. Nenhum. Tirando a categoria eletrônica, né? Tirando e esporte, o resto. Mas principalmente futebol. Bom, essa daí é uma pergunta curta. Vamos manter curta mesmo. Pedro, você. Ah, o meu não. Esse daqui eu nem preciso, todo mundo já sabe. Matemática, números. Por isso que eu namoro uma engenheira. Entendeu? Porque ela faz as contas. Não sei se é uma engenheira tão boa das contas, porque as contas que elas fez pra te namorar... Ah, vai cagar! As cálculas não foram bons no final. Não, mas é sério, cara. Matemática, pra mim, números. Eu sou um... Literalmente. Você já viu um macaco com essas coisas? Tomando choque? Sou eu. Mas eu não sei, sei lá, tomando choque é eu. Ainda bem que tem calculadora no smartphone agora. Graças ao... Graças ao Deus. Pedro, então, em ciências exatas, principalmente matemática, you suck. Ah, bom. No meu caso... Habilidades sociais. Socializar. O que é habilidade social? Vocês querem que a gente faça uma mesa redonda pra um falar do outro também? Não é a intenção. Pra informação de vocês, eu fui muito popular na minha vida social, viu? É, você foi desquecido. Você pode ter certeza pra várias pessoas. Né? É. Tem... Tem prós e contras. Prós e contras. Não. Mas, enfim. A minha habilidade técnica... Técnica. O mais manual que eu realmente sou horrível é dançar. Nossa. Isso é verdade. O pouco momento... Eu dançando, fio. O pouco momento... Outro dia eu escutei uma analogia que me descrevia bem minhas habilidades. O cara falou que tem gente que dança e parece que é alpinista sacudindo... sacudindo de frio no topo da montanha. Isso aí. Só dando aquela sacudida no ombro, né? Pensando que eu tô dançando. Só com a cira levantando o brilho lá pro lado. É. Ô, no... Aquela dancinha de Jesus eu faço bem. Mas, não. Dançar não é minha praia. Só na vida. Não, como ainda pode disfarçar. É, mas ainda pode disfarçar. Agora o feno é chutar o pau na barraca. É por isso que eu gosto de rock. Rock, você mexe o pescoço e a cabeça assim mais ou menos e beleza. Tá dançando. É verdade, é verdade. É só um xé. Porrozão. Ô, porrozão. Risca a faca. Ala coxa, velho. Coxa, risca a faca. Tira bala na agulha. Sei lá. Escolhe o nome aí. Mas, beleza. Vamos pra próxima. Próxima. É... Começa comigo, né? Essa segunda pergunta. É o Pedro, agora. Não, acabei de responder. Aqui a contagem regressiva. Olha, ouvintes. Aguentem aí. Que essa é a segunda pergunta. Só mais uma e já era. Tá acabando, tá acabando. Tá, tá, tá bom. Não clama não. Vamos lá. E a pergunta é... Quer dizer, antes da pergunta, só lembrar, estamos agora no Padrim. Nos apoiem lá no Padrim. Nos pagam na cerveja metafórica. Eu gostei dessa cerveja metafórica. Se vocês pagam 10 reais pra ir no cinema de quarta-feira e ver aquele filme e se divertir por uma horinha, uma hora e meia, façam o mesmo com a gente, galera. Não é muito e nos ajuda a manter a qualidade do programa. Quer a gente ver o filme e depois comenta pra vocês. Olha só que lindo. É, exatamente. Vocês acham que valemos um real pelo menos? Como? O ingresso tá quase 50 conto. Então, você paga no mínimo 25. Então, estamos falando... É, quarta-feira paga no meia. Isso, colaborar nesse nível aí já tá bom. 12 reais. Bom, recado dado. Segunda pergunta. O que mais te enche de fúria e o que você faz com isso? Ai, tudo bem. Comunismo. O que mais te enche de fúria? Fúria. Essa é uma pergunta particularmente difícil pra mim, porque eu não sou o tipo de pessoa que se enche de fúria facilmente. Mas se tem algo que realmente... Me deixa... Pistola. Sob pressão. No sentido de panela de pressão. É quando a pessoa não responde as minhas mensagens. É quando a comunicação vai só pra um lado. Nunca volta. Você vê que a pessoa leu. Já deu o tempo suficiente pra sair do banheiro ou da reunião. Que se já deu aquele tempinho que justifica a pessoa não ter respondido no momento. E ainda assim, ela continua a te ignorar. E se ela literalmente não quiser falar com você? Como é que fica? Mas aí que tá. O que me enche de raiva é que... Não é que eu tô falando, não sei, com um par romântico e tô fazendo aquela pergunta. Ah, mas por que você me deixou algo nesse sentido? É mais... A gente já combinou de algum lugar e tô falando, confirma esse horário. E a pessoa não responde. São coisas assim que não demandam muito da pessoa. Só demandam sim ou não. Só isso. E ainda assim... Ah, você disse que fúria é coisa tipo a nível, tipo, diário. Assim, ações diárias. É, pode ser... Se quiser algo mais... Não, mais metafísico... Boa sorte. No meu exemplo, é algo mais cotidiano. É melhor a gente ficar nessa praia. Não faz passar raiva. Porque o pessoal não se identifica. É. Sim, é. Se você for falar de corrupção na política, cara... A falta de virtude do mundo. Você não tá falando nada de novo. Ah, toma no cu. É. Violência no mundo, né? Bicha. Foda-se o mundo. É. Soco no meio da cara. Bom, mas o meu é essa. Você não quer violência no mundo, mas tem você a violência. Falha na comunicação me enche... Me faz passar raiva desnecessariamente. E o que eu faço com isso... Essa é a segunda parte da pergunta, né? O que você faz com toda essa raiva? Bom, no meu caso, só há duas opções. A primeira é que dependendo do meu nível de proximidade com a pessoa, eu tento por uma segunda vez e tento entender o contexto. Falar, ah, se tu tá passando alguma coisa aí, que tá acontecendo alguma coisa, eu tento entender. E a segunda opção, dado a primeira, ou talvez nem dado a primeira, dependendo se for só um conhecido, não um amigo ou parente, é simplesmente não falar mais. Porque já que a pessoa vem me frustrar, pra que passar raiva à toa? César, só nos blocos. Eu deixo de falar com a pessoa. Muda a foto do perfil pra preta. Então tá bravo com a pessoa. Você fica bravo se eu tirar foto do perfil também? A gente faz isso, César, sabia? Não, é só... Evita de falar com essa pessoa futuramente. Já que ela não responde, eu vou perder tempo pra quê? Falo com a parede, Camila. É justo, justo. Vai, William. Como diz o Pedro, pelo menos a parede eu posso dar uma... Isso! Ah, isso! Boa, Zé. Agora é pra mim ou pro Pedro? Bom... Vai pra você. Vai, vai pro Pedro. É, caralho. O que que te faz passar raiva? Ai, cara, eu não sei se é joguinho que o pessoal fala, mas uma coisa que me irrita é, tipo assim, quando eu sou obrigado, tipo assim, que... Como é que eu posso colocar? Tipo assim, tá acontecendo alguma coisa entre duas pessoas e eu tenho que ficar no meio. Tipo assim, as duas pessoas estão brigadas, por exemplo. Eu sou amigo das duas. E ela fica... Ai, tá falando com o outro. Eu quero que você foda. Eu sou amigo seu e da pessoa. Se vocês brigaram e estão com alguma coisa, eu não tô nem aí. Eu não tenho nada amigo disso. Entendeu? Mas essa coisinha, tipo, tem que entrar na narrativa das pessoas. Mediar a relação? Não, não é nem isso. É entrar na narrativa das pessoas. Você tem uma situação X. Por exemplo, eu vou fazer uma coisa. Uma pessoa, eu tenho que ficar a escondendo. Não, não fala. Não sei. Eu falo logo. Primeiro porque uma hora eu sempre cago e acabo soltando sem querer. Aí fica todo mundo bravo comigo. Aí eu fico bravo com todo mundo. Você entendeu? O que eu faço com essa raiva? Você não curte ser um convencionário particular e compartilhado. Cara, comigo é... Em relação ao que eu faço com essa raiva, eu sou explosivo, cara. Quando já me enche o saco... Pedro chuta o pau da barraca. Ah, cara, quando chega aquele momento que eu xingo na hora, fico putado. Mas quando a pessoa vem falar comigo, não... Aí o meu coração é mole. Aí eu desculpo, pô. Você falou desculpa pro Pedro, já era. É, cara. Me desculpa. Mas eu acho... Eu não sei se é um defeito, meu. Mas eu tenho um coração muito molo com essas coisas. Quando a pessoa vem falar comigo e eu vejo assim, eu não consigo, cara. Fica barato. Tipo, o bagulho parece que sobe, sabe? Tipo... Sobe mesmo, você guarda ali pra ser linhado com isso. Não, me guarda, você me foda. Não, mas é como... Você for assaltado então, Pedro, e o ladrão te devolver e pedir desculpa, tá tudo bem? Ah, não. Depende. Depende. Vamos lá. Se ele me assaltar... Ah, aí tal, depende. Posso até desculpar ele, mas ele vai ter que responder legalmente ainda. Aham. E fisicamente também, tal vez. Depende. Pega no celular pra ver se eu mato. Ah, não, filho. Se tentou pegar e morrer, o azar é o dele. Fala, me desculpa aí. Eu não era pra ter matado você aí, hein? Você tentou, cara. Você deu o azar. Ah, bom. Então, só resumindo, Pedro, o que te mais faz passar raiva é ser amiguinho em drama adolescente. É ser introduzido em narrativas idiotas. Tá bom, ficou claro. E aí, William? Você que é o de Buenas. Prescura. É, exatamente. Eu sabia. Menino, William. Prescura, esse mimimi, sabe? Coisinha que você pode resolver tão fácil, mas as pessoas gostam de ficar complicando e fazendo aquela bola de neve. Dá um exemplo. Fica reclamando. Ah, é bem similar essa coisa que o Pedro falou. Às vezes acontece alguma coisa, aí fica aquele mimimi de um lado, pessoa falando isso da outra e outro falando isso. E você fica meio ali no meio. Às vezes eu nem faço parte, eu só tô assistindo. Mas ainda assim me irrita demais. Porque é algo que você pode resolver uma coisa tão simples. Duas, três palavras que você trocar com a pessoa, mas não. Vira aquele inferno porque... Mas peraí. Se te irrita, por que você fica assistindo? Porque eu tô sempre junto. É quando faz parte, quando eu tô parte do meu ciclo, sabe? Não tem como eu não ver. Não tem como eu não assistir, às vezes. Certo. Do seu ciclo. Que poético. Se recorde que o círculo social em Valinhos é pequeno, cara. É pequeno. O que faz vocês mais passarem raiva é viver numa cidade pequena. É isso que eu tô escutando. Olha. Será? Não, vamos fazer. Minha cidade. Mas esse mimimi... É a capital do Figo Roxo. Draminha. Draminha é desnecessário também. Ah, meu Deus do céu. Gente que fica assim... Como é que chama? Fazendo tempestade em copo d'água. Ou essa coisa... É que nem o que eu falei com elogio, o negócio do peso. Quando a gente faz merda, a gente faz merda. Uma das coisas que eu odeio é justamente o oposto. A pessoa faz merda e ainda tem que falar... Ai, mas nossa, mas eu fiz por causa disso. Não, você fez merda, sube e pronto. Caralho. Tá vendo? Eu já me rio. Tô só de ficar pensando. Próximo. Pra te tirar do seu sossego, é só começar a fazer draminha perto de você. Draminha é desnecessário. Vou virar um ator pergunte. Você deve amar assistir novela, então, né? Tem gente que tá grande já, né? Tá velha já. Aí, sai a frase. Você vê homem com barba na cara fazendo umas coisas que falam. Mas não, cara, não. É 12 anos, beleza. Mas você já tem pelo no saco, pelo no cu. Não, meu Deus. Mas, peraí. Tem pelo no saco mesmo? Conheço muito homem que não tem. Não, eles têm, mas tiram. É diferente. Ah, aham, aham. Bom, essa é outra discussão, que eu vejo bem menos. Eu não quero ter. Próxima. Bom. Vamos pra última. Próxima, última pergunta, pra fechar aqui o programa. Pra quem vai? Pra você, Pedro. Ó, começou com você, termina com você. De frente com o bebê. De frente com o bebê. Eu vejo bem de perto. Pra quem nunca... Na verdade, acho que a gente nunca revelou pra ninguém, né? Tínhamos pensado lançar um programa chamado Veja Bem de Perto, que era só com esses tipos de perguntas. E no final, nunca rolou. Porque... Ah, três tá bom, né? Já tem três, né? Pra que mais? Eu não gosto de jogar do Empire. Vamos deixar três. Deixa três e... Bom, a cada tantos episódios, vamos fazer algo mais voltado pra gente. Então... Bom, fechando esse round de perguntas. Pedro, o que você definitivamente mais cagou na sua vida? O que você fez que deu mais merda, que você mais se arrepende no sentido... Fiz merda. Ah, cara. É questão de estudo mesmo. Eu deveria ter começado a estudar mais, ter criado interesse pelo que eu tenho hoje ou antes. De cara, consegui dizer aquilo aí. Essa resposta não precisou ser muito processada. Ah, eu já pensei muito mesmo, cara. O que me conforta é saber o seguinte, cara. Em relação a isso. Talvez se eu não tivesse feito o que fiz, eu não seria quem eu sou hoje. Tipo, hoje eu sou feliz com quem eu sou. Eu tenho dificuldade com qualquer outra pessoa do mundo. Você gosta de quem você é? Eu gosto, cara. Sei que tem muita coisa a melhorar. Muita mesmo. Mas eu sou feliz comigo mesmo. Mas o que eu me arrependo, assim, é mais nesse quesito mesmo de estudo, cara. Se você pudesse mudar, manter a pessoa que você é hoje, mas ter algo diferente, seria isso? Aham. É, pra quem não escutou o VB14, falhas, falamos um pouco mais em profundidade. Essas decisões não tão sábias que tomamos voluntariamente ou involuntariamente em algum momento das nossas vidas. Mas, bom, não era pra ser algo tão discursivo. Não precisa ser algo tão discursivo, então... Pra quem tiver curiosidade, escuta lá esse VB14. William, sua vez. Ah, então, tô aqui. O meu é quase a mesma coisa. Eu tive por um bom tempo também que me arrependido de ter largado a faculdade, etc. Eu não me arrependo disso, não. Mas mais do questão de estudo, que o meu Pedro falou, mas na época do colegial mesmo. É algo que eu, tipo, somente depois que eu comecei a trabalhar, que eu, nossa senhora, mais dormia na sala do que tudo. Eu queria ter, tipo, focado mais na época. Na verdade, talvez o que eu me arrependa é que o meu primeiro emprego, eu acabei, tipo, aceitando ele, escolhendo trabalhar ali. Pra eu poder continuar estudando de manhã e continuar perto dos meus amigos. E ela só merda. Nossa, isso daí ia me deixar mal também. Porque eu poderia ter conseguido um trabalho normal e estudado à noite. Mas eu ia continuar com o meu ciclo de amizade com o pessoal perto. O William se afudou! Então, eu fui trabalhar no mercado, tipo, horário da tarde até a noite, domingo a domingo. Eu nunca tinha tempo pra nada e... Eu me só voltei. É, então, quando eu tava na sala, era mais tempo dormindo do que o que eu ia fazer. E o trauma foi tão grande que você não trabalha até hoje. Falei, não, nunca mais eu preciso recuperar esse tempo. Never again, hashtag. Never again, um ano depois, eu falei no shopping. Domingo a domingo. Mas, talvez, isso. É. Faculdade, por um tempo, eu tinha me pedido, mas, não. Depois do VB mais educação, não, né? Deixa eu falar. Outra recomendação boa, hein, galera. Quem não escutou ainda, VB mais 09 e VB mais 10. Parte 1, parte 2. Olha, porque, pra quem não viu ainda, tivemos que fazer uma rebondelagem no site. Trocamos de servidores, porque o da Amazon tava muito caro e como ninguém tá doando nada. E aí, eu tive que passar episódio por episódio, então, tá, ficou bem, tá bem fresco na minha mente os números. Mas, bem. E o seu? De novo, escutem o VB Falhas, que o William fala um pouco disso, um pouco mais holisticamente nesse episódio. O meu, eu não lembro que eu falei no VB Falhas, sinceramente, não lembro. Eu não lembro, eu lembrei desse vídeo. Mas, o... Algo que, não foi só uma vez, mas eu já caguei algumas vezes. É... É amizades, algumas amizades. Eu já, já caguei. Por ter sido mais arrogante do que deveria ter sido, ou por simplesmente ter desistido prematuramente. É, tudo, tudo meio que termina numa, numa atitude um tanto egoísta de achar que já tinha tudo o suficiente de certas pessoas. Quando, pensando agora, depois de muito tempo, eu sinto que... Muitas outras coisas frutíferas poderiam ter surgido nessas amizades. Então, é algo que eu sempre penso hoje, principalmente, quando eu tenho que fazer essa decisão, se eu continuo a me comunicar com a pessoa, se eu desisto dela. Hoje, eu tento muito mais entender o contexto e dar mais chances do que eu costumava fazer alguns anos atrás. É, eu também tenho esse problema, só que ao contrário, né? De repente, pessoas que eu mantive por perto do Pedro... Não sai, né? Colô. É, é que assim, no fundo, no fundo, sempre temos a esperança de que, amigos de verdade, as pontes podem ter aí suas falhas, mas nunca são realmente cortadas. Então, quem sabe, no futuro próximo, alguma dessas pessoas eu voltarei a ver ou falar e... Vai ser uma cicatriz, mas digamos que existirá amizade ainda. Don't know. Enfim, tá ficando muito filosófico isso aqui. É... Então, eu vou fazer uma pergunta adicional. Pra... Que é uma pergunta que... É muito aleatória, mas eu gostei que... Eu escutei num podcast pela vida aí, que era a pergunta favorita de um dos hosts. E tem a ver, pelo menos metaforicamente, com o que a gente tá falando aqui. Qual é a ponte favorita de vocês? Literal. A ponte literal favorita de vocês. A ponte? É. Sei lá. Diabo, por mim. Não tem uma ponte que você curte, William? Aquela do... Ah, eu não sei o nome da cidade. São Francisco? Sim, São Francisco. Eu tava com um... São Fierro na cabeça. Eu tava lembrando do GTA. A ponte que mais tem suicídio no mundo, você curte essa ponte? É lógico, atrativo pra ele. Eu tô na dela, acho uma bonita. Principalmente que ela ficou... Como que eu vejo, parece que você tá muito nublado por lá, dependendo do que sai do horário. E, tipo, você vê as nuvens e só a pontinha, assim, na ponte, assim. Eu sempre achei bonitinho. Bom. E você, Pedro? Putz, cara, eu nunca parei de pensar numa ponte. Mas eu sempre... A imagem de ponte que vem na cabeça, que eu gosto, é tipo as do condado dos Srs. Anéis. Aquela visão verde e tudo mais. Aquelas pontes em arco, que são de madeira. Isso. Pequenas. Exato. Aquela coisa bem humilde. Menina roça. Ah, deve ser. Olha o Pedro voltando pra Montes Claros. O meu condado. O meu condado. Pô, mas... Nisso coincidimos, cara. A minha ponte favorita também é do... Do vilarejo. Que eu conheci na Argentina. Onde minha namorada... Sabia. A cidade natal dela. É. Mas é uma ponte... É uma ponte de madeira que liga... Tem uma ilha num lago. É um parque, assim, que tem um lago. No lago tem uma pequena ilha. E aí tem uma ponte de madeira arqueada que conecta essa ilha. É o condado. O César namorou um hobbit. É legal. É legal de ver essa ponte. Eu lembrei. Ela não precisava estar ali. Mas fizeram ela muito bem feita e... É, não tem muita explicação. Essa é uma pergunta que é aleatória e é pessoal. E é legal de vocês aí, ouvintes, pensarem nessa pergunta que eu garanto que muitos de vocês nunca pensaram. É, é verdade. É uma pergunta favorita de vocês. Eu lembrei de outra coisa. Outra ponte. É que você falou ponte, eu fiquei pensando em ponte famosas. Mas vocês falando dessas coisas, eu lembrei de algo que eu sempre achei bonitinho e bonito também. Que é... Também é em arco, que é vermelha, madeira japonesa, sabe? Ah, sim. Que é que, tipo, na verdade, não é exatamente a ponte em si, mas, tipo, aquela imagem daquelas árvores japonesas, assim, e aquele jardim, cerejeira, etc. E aquela ponte ali, o laguinho passando embaixo, eu sempre achei isso muito bom. Na verdade, essa é a minha favorita. Muito bom. Esse tipo de ponte. Deixaremos as fotos das nossas pontes favoritas nas referências. É isso aí, galera. Chegamos ao fim desse episódio bem entrevista. Gostei desse episódio. E esperamos que vocês puderam conhecer um pouco mais da gente. E de vocês mesmos, né? Porque aqueles que não tentaram, pelo menos, responder alguma das perguntas que a gente nos fez aqui... Vai pro inferno. Estão perdendo uma ótima oportunidade. A não ser que a única pergunta que eles responderam foi que o que mais te irrita é escutar episódios assim do Veja Bem. O que mais te irrita, Veja Bem. Fazendo o que aqui, então, desgraça? O ódio me motiva. Mas como aqui eu vou referenciar o que o Pedro disse lá no começo. A escolha é sua, cara. A gente não tem ninguém com a arma na sua cabeça. Você tá escutando. Vai ficar irritado, vai ter que lidar com a raiva. Bem-vindo à nossa cruzada. Cruzada Veja Bem. Bom, é isso aí, galera. Como sempre, compartilhe, deixe comentários, seus likes lá nas nossas plataformas. Facebook, Twitter. Ó, o Twitter tá bem fraco na nossa popularidade lá. Acho que muitos no Brasil não é tão popular assim. Mas pra quem tá começando agora, é arroba Veja Bem, né, William? Veja Bem Podcast. Arroba Veja Bem Podcast. Arroba Veja Bem Podcast. No Facebook, Veja Bem Podcast. O número do nosso WhatsApp, pra quem não lembra, é... 19 98 908 1238. Repetindo. 19 98 908 1238. E é isso aí. Também não esqueça de compartilhar um pouco da sua fortuna financeira no Padrinho. Padrinho.com.br. Procura por Veja Bem Podcast. É isso aí, gente. Então, até a próxima. É isso aí. Falou, galera. Até. Aquele abraço. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia.